Galera, é o seguinte, hoje é dia de unboxing, galera, é, hoje eu não tô filmando aqui meu rosto, né, eu já não começo filmando meu rosto, porque hoje é dia de unboxing, galera, tem umas belezinhas aqui, tem um aqui também, né, e tal, é, hoje é dia de unboxing, como vocês já viram no título, né, sim, pegamos aqui um smartphone Galaxy S10, tá, eu vou abrir aqui, tá abrindo o produto, né, deixa eu ver aqui se eu não tô mostrando nenhuma informação, né, então tá aqui, galera, vou abrir o produto aqui com vocês, tô com uma tesoura aqui também, veio da trocafone, tá, é um Galaxy S10, eu vou ver tudo com vocês aqui durante esse unboxing, tá, vou tá abrindo aqui, pra mim é tudo novidade, assim como vai ser pra vocês, vou tirar algumas informações aqui, beleza, informações aqui importantíssimas aqui do nosso aparelho, deixa eu colocar aqui, espero que a qualidade esteja de boa pra vocês, tá, vou tá filmando aqui, deixei posicionado, deixei tudo quanto é luz acesa, tá, galera, porque a gente quer nitidez aqui, deixa eu abrir isso aqui, ó lá, vamos ver como é que vem isso daqui, né, galera, minha primeira compra, assim, no trocafone, né, então nunca comprei, mas a galera recomenda bastante, tá, então vamos ver isso aqui como é que é, é o Galaxy S10, tá, ele não é tão atual assim, mas é um telefone aí top de linha, tá, não é linha intermediária, é linha top, tá, ó, a gente vem com carregador aqui já também, tá, porque a gente teve que comprar o carregador à parte, não é carregador oficial, é assim que já vem, tá, galera, ó, pra vocês verem, é assim que vem, então tá aqui o carregador, tá, acredito que é o tipo C, ó, USB, C, né, USB, né, sei lá o nome aqui, USB, tá aqui, ó, carregador bonitinho, duas entradas, bem bacana, sempre bom, né, em carregador a mais, deram um prazo, galera, de chegada um pouco longo, só que chegou até que rápido, deixa eu ver aqui, ó, é o plástico bolha, aqui vem na caixinha, certinho, vamos abrir esse produto aqui, galera, que eu já tô bem ansioso pra ver isso aqui, como é que é esse produto aqui também, tá, eu gravo meus vídeos aqui com um Samsung também, Galaxy A30S, se eu não me engano é de 30S, que é bom também, né, um console de, é um console, é um celular também, bem próximo desse aqui, só que não é linha, é frame, não é linha intermediária, opa, tá aqui bem embaladinho, a caixinha do trocafone, vou deixar aqui do lado, tá aqui, ó, eita, galera, vamos abrir aqui agora o, é, estrela do vídeo, né, deixa eu ver, isso aqui tá bem lacradinho aqui o negócio, ainda bem, né, que bom, né, que tá lacradinho e tudo, e é da trocafone, tá, não é da Samsung oficial, porque a gente, não é recomendado, tá, eu já pesquisei vídeo sobre isso, não é recomendado você comprar esse smartphone aqui, da loja própria oficial, né, porque é mais caro, e aqui sai muito mais em conta, e caraca, galera do céu, olha que bonito esse aparelho, hein, galera, olha isso, galera, nossa senhora, galera, bem bonito, tá, então, a trocafone vende, assim, os produtos, às vezes, porque tem algum arranhãozinho, né, deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês, ó, parece que tem alguns arranhões aqui na tela e tudo, que não interfere muita coisa, tá, alguns detalhes, é, risco que pode acontecer mesmo, tá, isso aqui já é falado na própria trocafone, a trocafone também tem garantia e tudo, tá aqui, algumas paradas aqui, porque meio que é usado, né, o aparelho, mas tá aqui, ó, bem bonito, tá, vamos ver se ele tem carga aqui, não sei se é aqui que liga, não sei, deixa eu ver, se é aqui que liga, será que é aqui, não sei se eu apertei certo, eu não sei, acho que não tem carga ainda, né, tem que ligar o aparelho pra ver se realmente ele tem carga, tem carga, hein, tá com carga, aqui, eu liguei, um Galaxy S10, caraca, ligou rápido, hein, Galaxy S10, caraca, hein, galera, bonito, hein, depois eu vou colocar o meu perto aqui pra vocês verem, pra vocês compararem, vou tirar umas fotos, né, pra gente ver, caraca, que bonito, hein, meu, já tem um carregador aqui, deixa eu ver, enquanto ele tá ligando ali, tomar um cuidado, tem que colocar uma capinha urgente nisso aqui, que eu já vi que ele é bem sensível, esses smartphones são tudo sensíveis, ó, bem-vindo, fazer as configurações básicas ali também, tá, acho que eu vou pular essas paradas aqui, tem que fazer o unboxing aqui do carregador também, né, o que vocês acham? Unboxing completinho aqui, ó, tá bem lacradinho aqui, vamos ver se dá pra abrir, eu tô fazendo com tesoura, tá, galera, porque eu não achei o meu estilete, infelizmente eu não achei o meu estilete, deixa eu ver aqui a carga dele, ó, ele veio com uma carga boa aqui até, viu, ó, veio com uma carga de 80, 84% de carga, deixa eu ver isso aqui, como é que é, como é que mexe nisso aqui, iniciar, acessibilidade, iniciar, deixa eu ver, concordo com tudo, né, a gente tem que concordar com tudo, e dar o próximo, dispositivo perto, mais, deixa eu ver isso aqui, concordo, vamos ter que concordar, né, meu, concordo, tá procurando uma rede Wi-Fi aqui, eu não sei se eu vou conectar a minha aqui agora, vou pular essa parte aqui, depois eu conecto, próxima, é, baixar mais tarde, eu quero ver aqui a interface dele aqui, né, vamos lá, o horário, eu acho que tá no horário certo aqui, pelo que eu tô vendo, dia 20, às 3 e 25, né, estamos no Brasil, eu espero, né, vamos ver aqui, aceitar, instalar as atualizações, sim, beleza, é tipo aqueles caras, né, vai assim, não, não, vou pular isso aqui, ignorar a proteção do telefone, retornar, retornar de qualquer maneira, retornar, que isso? Ah, tá, padrão, colocar padrão aqui, né, colocar um básico aqui, padrão, vamos ver se é isso, vai, depois eu coloco aqui o sensor, que tem sensor também, sei lá, é só pra fazer o vídeo aqui, pra mostrar pra vocês como é que vem, mas é bem bonito, viu, nossa, é muito bonito esse smartphone, hein, galera, próximo, smart tour, isso aqui é o número do telefone, pular, depois eu coloco, não tá sem chip ainda, vou pular isso aqui, e concluir, está pronto, tá, só vou abrir aqui pra gente ver, né, rapaz do céu, hein, olha, bem bonito, hein, é bem rápido, né, dá pra perceber aqui que é bem rápido, não tem tantos aplicativos instalados, deixa eu ver aqui, ó, armazenamento dele, a gente vê aqui, ó, deixa eu ver, meus arquivos, olha lá, 128GB, o armazenamento do celular só usou isso, eu tenho mais um cartão de 128GB, que eu vou mover pra cá, vai ficar robusto esse daqui, 128GB, ele é um aparelho premium, né, tá no Android mais atualizado, né, pelo que eu sei, esse aqui que é informações do produto, configurações, cadê, informações sobre o telefone, Galaxy S10, tudo certinho, atualizações de software, que ele vai pedir pra atualizar, acredito eu que ele tá formatado, né, atualizações sobre o telefone, baixar atualizações e tudo mais, isso aqui eu vou fazer depois com o vídeo, né, agora vamos ver se aqui é, deixa ele ali do lado, vamos mexer aqui nesse carregador aqui, né, que também é interessante a gente ver como é que é isso aqui, né, ah, ele já veio até com uma chavinha aqui, ó, pra gente tirar ali o item pra colocar o cartão de memória ou o número, o cartão de telefone, né, o chip, né, ô meu Deus, tá difícil hoje, vamos lá, estamos abrindo aqui o unboxing, né, fazer um unboxing agressivo aqui, ó, pronto, abri aqui, beleza, acho que já tá aberto aqui, ó, acho que não é a carregadora dele, mas eu tenho o carregador da Samsung aqui de sobra aqui, então acredito que vai funcionar sossegadamente aqui, né, eu vou até testar aqui, né, o que eu já tenho, né, de carregador, ó, e colocar esse aqui também, né, ó, bacana, esse aqui é de qual marca, sei lá qual que é a marca disso aqui, mas carregador nunca é demais, né, galera, quanto mais carregador pra gente, melhor, tá aqui, bonitinho o carregador, é assim que vem, tá, detalhe, o carregador é a parte, tá, galera, você não vai vir junto não, tá, é assim que vem da trocafone, tá bom, dessa maneira aqui que vai vir da trocafone direitinho aqui pra vocês, tá bom, esse aqui é o unboxing, tá aqui, ó, smartphone Samsung Galaxy S10, possivelmente é esse aqui que eu vou fazer os vídeos, né, vamos ver, vamos ver aqui uma parada aqui, né, já coloquei aqui o sensor que eu sempre uso, uma parada aqui que a galera às vezes se pergunta bastante, que é a câmera, né, olha só, mano, a câmera dele é bonita, hein, meu, eu tô filmando de uma câmera com outra aqui, hein, rapaz, tem várias opções, ó, opções aqui de distanciamento, ó, que bacana, bacana mesmo, hein, nossa, curti aqui esse smartphone aqui, curti, eu tô vendo até uma ficha técnica aqui do lado, vamos ver, esse aqui é 8-core, 2 GHz, 128 GB de memória RAM, ele tem um display de 3.040 por 1.440, 1.440, 12 megapixels, aqui a câmera dele é de 12 megapixels, ele assiste vídeo até em 4K, acho que filma até em 4K também, viu, olha a filmagem aqui dele aqui, ó, nossa senhora, hein, galera, aqui não sei se é pra vocês verem por aqui, né, tá aparecendo um ring light, hein, mas rapaz, negócio aqui tem uma, uma perfeição aqui, viu, uma perfeição referente ao que eu já estou usando aqui, mas é aqui, ó, tem um detalhe aqui também, né, que é aqui, ó, Full HD, ó lá, ele filma até HD, Full HD 60 FPS e Ultra HD, nossa senhora, deixa eu ver isso aqui, galera, Ultra HD 30, Ultra HD 60, deixa eu ver isso, nossa, meu, olha a filmagem disso, aqui não dá pra vocês terem uma noção aí, hein, galera, mas rapaz, isso aqui filma que é uma beleza, hein, olha isso, galera, deixa eu ver aqui, ó, 10, 4, 1, rapaz, mas quando eu filmo aqui em, é, Ultra HD 60, o negócio é outro nível também, viu, nossa, acho que Full HD 60 já vai ficar legal também, né, deixa eu ver aqui, ó, Full HD 60, nossa, meu, caramba, que bacana, hein, bonito, hein, curti bastante, curti bastante aqui esse smartphone aqui, eu vou fazer mais coisas aqui nesse smartphone, instalar algumas coisas, alguns aplicativos, e testar as outras paradas dele também, né, baixar as atualizações e tudo mais aqui, né, caso vocês queiram saber mais alguma coisa desse smartphone, já comenta aí nos comentários, né, deixa eu ver aqui embaixo, né, que foi comprado na trocafone também, tá, um preço bem barato, esse aparelho aqui, né, eu acho que vale muito a pena, eu vou usar ele no meu canal aqui, no conteúdo e tudo mais, pra fazer as paradas, ele tem 8GB de memória RAM, tá, galera, 8GB de memória RAM, uma resolução de 1440, por 3040 pixel, uma resolução bem top, hein, meu, de uma memória já interna de 128GB, bem bonito também, então é esse, galera, hoje é vídeo de unbox, tá, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, smartphone bem bonito, agora é colocar uma capinha nesse aparelho aqui, porque o negócio é bem liso, hein, bem lisinho, beleza, galera, então é isso, muito obrigado a todos, tamo junto, até o próximo vídeo. e aí, e aí, Obrigado.